Fala galera! O vídeo de hoje vai ser um react Vocês gostam bastante desse estilo de vídeo Então já vai deixando um like aí pra dar uma força Hoje a gente vai reagir Ao novo recorde mundial Mano, cara, 121 kills Isso aqui não é normal Esses caras aqui Todos são pro player de alguma coisa Tem um que era pro player de Fortnite Um era pro player de Apex Esse aqui que a gente vai tá vendo é o TP Ele é da Optic Esse cara é pro player de COD, né? A Optic é um dos maiores times do mundo E esse cara que joga no controle Então por isso eu resolvi pegar um vídeo dele Mas todos os outros aí também são muito famosos Todos os streamers Então é basicamente isso Bora dar uma olhada aqui o que esses caras tão fazendo E bora pro vídeo Que balinha, hein? Tá, vamos ver como é que eles tão fazendo aqui Já começou como, né? Superstore Como todo recorde Os caras sempre caem em Superstore É um dos lugares mais movimentados do mapa, né? Eu quero ver se eles vão separar em duplas Que eu acho que é o que aconteceu, ó Tá ele e o Doug E os outros dois parece que tão longe um pouco Nossa, tem muita gente aqui, véi Superstore, cê é louco Nossa, os caras jogam muito, véi Se vocês forem notar Normalmente esses caras que são pro players Eles usam uma sensibilidade muito baixa Porque a precisão fica insana, saca? Tipo, os caras jogam com a sensibilidade 4 Seis, por aí, entendeu? Aí cês vão notar que a movimentação desse cara Não é, assim, aquela coisa Mais maluca do mundo, sabe? Só que, assim, a noção de jogo dos caras Compensa totalmente A mobilidade, entendeu? Que, no caso, eles abrem mão bastante Dessa movimentação ensabuada Boa Cara, tem... Ó, já levou 3, tem mais cara aqui Caramba, tem muita gente do Superstore, véi Ó, mais um Ó, mais um Nossa, os caras ficam um dando cover pro outro Cês tão vendo? Ele manda a cao pro outro Ele tira o escudo do cara E fica dando a cao Ó, aqui comigo, aqui comigo E o cara escondido E o outro vem protegendo Ô, os caras... Na moral, os caras pra pegar 121 kills Eles têm que ter um jogo, assim, insano Tipo, todos eles, sabe? Todos eles Não pode ter nenhum que seja, assim, mais ou menos Nossa, mas tem muita gente perto, véi Soltaram uma caixa aqui Mas tem uma galera que tá perto, ó Ele tá de grau com MP5 Fortíssima essa classe aí Grau pra longe E MP5 pra perto, sabe? Nossa, tem uns caras brisadão Olha isso, véi Mas, ó, essa partida Já no começo Eu tô achando ela mais frenética Do que os outros recordes Teve uns recordes aqui Que eu reagi que, mano Pelo amor de Deus, né? Os caras nem atiravam de volta, sabe? Aqui já tá rolando umas gunfights, assim Mais elaboradas, entendeu? Ó, os caras reagruparam aqui Tá faltando só um Mas ele tá tretando ali com os outros dois Mas, assim, parece que eles não têm uma estratégia muito específica, não De, tipo, sair dois juntos pra um lado e dois pro outro Eles tão só rodando e caçando mesmo Às vezes vai um sozinho Às vezes vai dois E aí tá desse nível Nossa, olha a precisão desse cara, véi No controle, mano Os caras brisando e tal Tá com sete kills já Tipo assim, eles não são tão desesperados, assim, né? No HUD, pelo que eu tô vendo Eles vão mais tranquilinho, assim, e tal Nossa, tem muito cara perto dos dois Muito, muito cara Outmaze ficou em cima, véi Ih, já era Nossa, ô, aqui no servidor BR não dá pra usar carro mais, não, véi Serião, você chegou de carro perto de qualquer lugar, os caras te explodem instantâneo Tem que ficar esperto Oh, meu Deus, essas pessoas no norte Rockshad, morto Outro cara à esquerda Ó, o timente dele tretando aqui Mas parece que tem muita gente ainda no scrapyard, né, véi Nossa, vai ter uns caras muito brisados, que nem esse aí, mano O cara passou reto, véi Como assim, véi? Vai ter mais dois ali, ó Muito, muito brisados, muito brisados, muito brisados, muito brisados Boa Boa Eliminaram geral, tem uns caras nas costas Boa Boa Nossa, os caras jogam demais aí, que isso, mano Cara, tem muita gente aqui, véi Vai ter mais um esquadrão junto com esse aí, ó O cara que deitou agora Nossa, mano Os caras morrem e voltam pro lugar, véi Não entendo isso Mano, é muito, muito difícil você voltar no lugar que você morreu e conseguir matar todo mundo, saca Tem que ir Tem uma leve sorte e habilidade também, véi O ultimate dele morreu Mas ele tá com 24 mil no bolso, dá pra trazer qualquer hora Nossa, véi, já tá com 19 kills Tudo do... maioria do Scrapyard, né Olha, inclusive tem mais cara aqui Ah, não, o cara tá caindo, ó Essa arma é muito forte, véi Nossa, a grava é muito forte Ah, ó, entendi Ele vai proteger o amigo dele que foi cair no loadout, né Tinha que ele ia voltar lá nos outros caras, mas não Os caras tão restando ali de boas Vixi, altos caras aqui na delegacia, véi Cara, eu tô impressionado como que eles jogam safe, mas assim, não é necessariamente camperando, entendeu? Os cara ruxa, só que jogando safe Tipo, o posicionamento dos caras é impecável, véi O posicionamento dos caras é insano, véi Nossa, tem muita gente aqui, véi Tem cinco caras, ó Tem mais um, cadê? Boa Mano, o cara já tá com 21 kills, véi Meu Deus Eu tô impressionado, porque assim Normalmente, esse gameplay que a gente vê Tipo, do Nine, por exemplo Os cara ruxa, assim Tipo, na loucura mesmo, sabe? Tá nem aí Tem mira pra sair que nem uns loucos Matando todo mundo Esses caras aqui, véi Os caras jogam mó calminha, assim Mó de boas Tipo, vai ruxando e tal Pegando os caras Eu tô impressionado com a constância deles É tipo Eles matam muito o tempo todo, sabe? Não é que eles matam muitos caras de uma vez Mas eles não param de matar, entendeu? Ó, os caras voltaram aqui pra pegar o loot No banco Se bem que tem só um, né? Aparentemente Ó, um louco ali Ih, tadinho O cara tava sozinho, véi Eles vão vazar de helicóptero agora Porque tá com pouca gente nessa região Nossa, tem uma galerinha ali na compra, ó O amigo dele tá chegando de helicóptero Nossa, os caras mandaram um cluster strike ali, véi Ó, um cara camperando num cantinho Dava pra ver a arma dele saindo pra fora da parede Meu Deus Nossa, como ele viu esse cara? Meu Deus Ó, prevê os comentários falando que era hack Ó, o hack aí, véi Impossível Impossível ver esse cara, mano Nossa, cara de renete O cara tem um gulag ainda, ainda bem, véi Cê é louco 26 kills É bom que vai papar mais uma kill, né? 27 Não, o bicho vai ganhar na base da bandeira mesmo É isso aí Achei que ele ia pegar mais uma kill ali Ó, ele voltou Agora tá no storage town Perseguindo um maluco aqui Parece que tá caindo mais um por cima, véi Esse cara já tomou uns tiros, mas ele tá camperando certeza, véi Quer ver? Lá em cima Nossa, você tá de brincadeira comigo, véi Mano, olha o jeito que esse cara tava, véi Meu Deus do céu, mano Nossa, tá todo mundo ali do lado do aeroporto Os caras tão rushando agora pra ver se pega o final Mas tem 20 players vivos ainda Ele tá com 27 kills já Olha isso, tanto de gente Nossa, tem muita gente no aeroporto Os caras tão tudo descendo Ele vai tentar pegar uns caras desprevenidos aqui, mas ele tá sozinho, véi Tadinho do cara, tava brisando aqui, véi Nossa, mano Ó, o parceiro dele chegou já pra dar uma força Nossa, eu tô um clusterzão brabo aí sim, véi Cara, o maluco já tá com 29 kills, véi Eu tô impressionado Eu tô impressionado com o trabalho em equipe dos caras, saca? É tipo, o tempo todo um dando cover pro outro Ó, o teammate vai dar um cover pra ele Meu cara não vai sair não Ah, tá Oxi 29 kills Aí, ó, embaixo da ponte Era esse cara aí mesmo Boa demais 30 kills, véi Caramba, mano Nossa, o cara do alvo Ele tá camperando ali na beiradinha da safe, véi Agora eles vão voltar pra cobrar esse cara aí, ó Já era Acabou Mano, 31 kills 31 kills 31 kills 34 e 24, véi Cara, eu fiquei impressionado com a gameplay desses malucos Todos jogaram muito bem Eu gostei muito porque, assim Eles não ficaram desesperados, entendeu? Eles jogaram, assim, calminho e tal Correndo de boa, levando os caras Só que eles eram muito constantes, né? Mira muito boa Posicionamento perfeito, véi Fiquei impressionado Se vocês quiserem dar uma olhada nos vídeos originais aí Vou deixar aí na descrição Esses caras são todos bem famosos São streamers e tudo mais Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like Não esquece de se inscrever Se vocês querem mais vídeos de React Comentem pra mim Deem sugestões Inclusive essa sugestão aqui foi vocês que deram Do novo recorde mundial E, cara, eu acho difícil bater agora, viu? Eu acho que ele vai ficar nesse recorde aí por um tempo, né? Aquele do 107 ficou uns meses aí Mas esse aqui Eu acho que não dá, não, hein? Acho que não vai ter como, não Mas, então é isso aí, galera Estamos juntos Valeu Falou E fui